Os ministros da equipe econômica e da secretaria de governo detalharam as medidas anunciadas. O estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas públicas é uma medida estrutural e central na opinião do ministro da Fazenda. Segundo Henrique Meirelles, entre 1997 e 2015, os gastos do governo tiveram crescimento acumulado de 180% acima da inflação. A ideia é limitar esse aumento apenas à inflação do ano anterior, com crescimento real zero. Uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com o percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos três anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesas. A proposta de emenda à Constituição, que o governo vai enviar ao Congresso, deve sugerir mudanças nas despesas obrigatórias com saúde e educação, que não devem ultrapassar o teto dos gastos. Sobre a antecipação do pagamento de 100 bilhões de reais da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, Meireles disse que o dinheiro vai ser usado para o abatimento da dívida pública. Confiança foi uma das palavras mais utilizadas durante as falas dos ministros aqui no Palácio do Planalto. A retomada da confiança na economia, segundo eles, vai permitir que as operações no país tenham menos risco, levando à volta do crescimento econômico e ao aumento dos investimentos, do emprego e da renda. Os ministros descartaram o aumento de impostos no país neste momento. O chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, destacou a importância do pacote de medidas para ajudar no equilíbrio das contas públicas e na retomada do crescimento no país. Nós estamos com um rombo, um rombo de 170 bilhões em 31 de dezembro deste ano nas contas públicas e por hora divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa, o crescimento da atividade econômica. Ela vai, um, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, lembrou que as medidas foram apresentadas no primeiro momento a líderes do Congresso Nacional e destacou a importância da articulação com o Poder Legislativo para a aprovação de medidas importantes para o país. O que nós vamos fazer e já estamos fazendo, conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas.